Muito bem-vindas, bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais também ao episódio já número 46 do podcast Cabeleireiro Chique. Pra quem não me conhece, eu sou Gabriel Deodato, cabeleireiro da região do Jardim, São Paulo, e hoje com, de novo, né, mais uma convidada chiquérrima. Foi muito rápido, assim, o nosso contato, tava meio que agora estudando a pauta, porque a gente se falou hoje e agendou hoje. Antes de seguirmos aí, não esquece de se inscrever no canal, clica no sininho aí pra ativar notificações, toda vez que sair um episódio novo você vai receber a notificação, o comunicado de que tem episódio novo. E também, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal, faz o tudo aí. E agora, voltando aqui, né, eu não vou apresentá-la, porque como eu disse, eu tô conhecendo ela agora, a gente tá alinhando a pauta muito rápido. Na verdade, eu acompanhei alguma coisinha do Instagram, mas pouco. Eu não conheço tanto, mas eu acho quase impossível você não conhecê-la, né? Muito bem-vinda, Nayara Bezerra, com um milhão de seguidores, como que eu não conheço? Obrigado, uma honra estar aqui, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu sou a Nayara, tenho 31 anos de idade, sou cabeleireira desde os 12, comecei com 12 anos. Aos 19, montamos o meu primeiro salão no interior de Natal. Atualmente, moro em Fortaleza, Ceará. Tenho uma marca de cosméticos chamada NB Professional, tenho dois filhos, tenho a minha fábrica própria e hoje ministro curso por todo o Brasil e por todo o mundo. E os filhos, você não cuida dos filhos, né? Colocou pra adoção, né? Tô brincando, porque é tanta coisa que eu cuida de filha ainda. Não, eu cuido. Ah, minha vida, meus filhos, quando eu tô em casa, a minha dedicação total é eles, por isso que hoje eu não atendo no salão. Quando eu tô dando curso, eu tô dando curso, mas quando eu tô em casa, em algumas viagens a gente reveza. Sempre que dá, por exemplo, fora do país, normalmente eu levo. Eles comigo, leva bababa também pra ajudar, claro, eu preciso ministrar o curso tranquila, mas assim, a gente sempre tá conciliando. É de Fortaleza mesmo lá? Fortaleza, é, Cidade Eusébio, né? Região Metropolitana de Fortaleza. Uau, e você, você tava me falando, você começou com 16 anos? Eu comecei com 12 anos, né? Atendo em casa, as minhas amigas, fazendo chapinha por dois reais. Uh! É, né? Comprava aqueles alisamentos no mercado, pós-colorante, fazia ali, era um sonho, né? É, a gente vendo ao contrário, né? De trás pra frente, não imagina isso tudo, né? A hora que a gente vê essa marca, que ela tá presente em quantos países? Hoje nós estamos em mais de 20 países já. Mais de 20 países, né? A marca que leva o seu nome, né? Não é uma, vamos dizer assim, uma corporação que distribui, né? O seu próprio nome, né? Tá em 20 países, é uma coisa incrível, né? Que a gente nunca imagina que começou de lá, né? A gente imagina que já começou desse tamanho, né? Verdade. Eu realmente não imaginava que ia ter essa proporção. É, já trabalhei em outra marca também, né? Três anos, fui embaixadora dessa marca, né? Essa marca já teve um produto assinado com o meu nome, que foi um sucesso, né? Foi ali que eu comecei a ver que realmente tinha muito potencial. Mas o que abriu minha mente, a ver que eu realmente tinha muito potencial, foi quando eu recebi uma proposta de um profissional pra mudar de marca, na época, né? Há alguns anos atrás, ele falou assim, pra você mudar de marca, eu pago 50 mil reais pra você agora, transfiro. Mostrou o saldo, ele falou, transfiro só pra você vir pra minha marca. E aí eu falei, nem eu sabia que eu valia tanto na época. Mas aí você já tava acontecendo, né? Já, já. Agora, antes de acontecer, me conta lá como que foi esse story muito rápido. Olha, eu fazia mechas na época e fazia aquelas mechas bem marcadinhas, que levavam muitas críticas na época, mas a minha mecha, ela era muito bem feita. Então, você sabe que você falando isso, agora eu tô achando, eu já sei que eu já te conheço, porque você falou que, ah, levava muitas críticas, a gente via os memes disso. É meme! E se mostrava e falava como que era, era zebrinhas. Zebras. E você mostrava e você falava aquilo, enquanto as pessoas criticavam, você falava aquilo de uma forma positiva e com orgulho, né? Você mostrava, ah, as listradinhas, as zebrinhas, a não sei o quê, e aí vinha e você abria o cabelo assim e tinha a risca perfeita de cima e embaixo, não era isso? Exatamente. E você lembra do Facebook. Facebook. Eu fui uma pessoa que aprendi a crescer em cima das críticas. Foi algo que nunca me deixou pra baixo, pelo contrário. Sempre que as pessoas me criticavam, eu fazia do limão a limonada. Mas, peraí, desculpa que te interromperam, é o curioso, né? Você falou que você nunca teve isso com a crítica. Ou você teve um pouco isso, sofreu um pouquinho e depois aprendeu a lidar? Ou você já de cara, você nunca ligou? Não, de princípio doia um pouco. Porque de princípio doia um pouco, a gente aprende depois. Não, de princípio doia mesmo. Então é uma pessoa normal. É. Aí depois eu falei assim, eu tenho que fazer do limão a limonada. Não dá pra ficar morrendo. Eu tenho que me aproveitar disso. Desculpa. Eu tenho que me aproveitar disso e tirar alguma coisa de bom disso aqui. Então foi como eu... Eu nadei, eu sufei na onda. Então as pessoas faziam meme, né? Colocavam a zebra e o meu cabelo do lado. E aí eu comecei a tirar foto com zebra. Comemoração de 20 mil seguidores. 30 mil seguidores, 50 mil seguidores. Eu foto com a zebrinha em comemoração. E aí, nesse processo, eu recebi uma crítica de um profissional. Que ele foi no Instagram. Na época que eu fui pro Instagram, o Instagram já era um outro perfil. Um outro público. Era um outro estilo, diferente do Facebook. Então eu era muito querida no Facebook. Quando eu entrei pro Insta, que eu postava as zebrinhas, eu tinha muita curtida. Mas eu tinha muita crítica. Muita, muita, muita. Até que uma pessoa me mandou uma mensagem. Você trabalha muito bem, mas você precisa abrir a sua mente. E você precisa sair disso aí. Mas não me incomodava em nada. E aí, depois eu refleti e falei, cara, será que realmente não tá na hora de eu virar a chave? É, então. Porque quando eu olhei seu Instagram agora, eu não vi esses cabelos. Aí eu tinha... Você falando agora que eu lembrei que eu já conhecia você, então, sim. Porque eu lembro que tinha esses... Essas zebrinhas que bombava muito. Muito, muito. Todas as páginas colocava. No meu Instagram era fenômeno. E as clientes todas queriam... Na época, o All Notícias postou o meu trabalho. Não paguei nada. Do nada, o All postou. Mechas marcadas voltam a ser tendência. Por uma das hairstyles mais seguidas do Brasil. Na época, eu tinha 120 mil seguidores. E assim... Eu virei a chave quando eu entendi que eu precisava atualizar. Era algo que era bom pra mim no momento. Eu dava muito curso ensinando aquilo. Mas se eu ficasse só naquilo, eu seria só mais uma. E eu ia ficar ali. Então, eu entendi que eu precisava trazer de tudo um pouco. Pra que eu puxasse todos os públicos. E não ficasse limitado àquele público. Essa foi a virada de chave no meu negócio. Quando eu entendi que eu não podia me limitar àquilo. Mas que eu tinha que evoluir. Aí foi quando eu comecei a trazer pro meu público. O seu boom lá foi com... Você tinha quantos anos? Que você tinha dito? Olha, o meu boom foi com 23 anos. Eu tenho 31. Com 23 anos, eu estourei na internet. E aí você foi até quanto tempo levando essa zebrinha? A zebrinha. Eu acho que 23 eu estourei. Eu levei até mais ou menos 25, 26. Daí pra frente eu já comecei loirão, iluminado, esfumado. E comecei a trazer outras técnicas. E aí fui trazendo os públicos. E as pessoas iam retornando pro meu curso. Porque eu já voltava com algo novo. E essa nova técnica, você... Era mais um público novo que você foi buscar? Ou você conseguiu educar seu público da zebrinha a usar esse novo? Os dois. Com as novas técnicas, eu consegui trazer o meu mesmo público. Pra uma outra... Eles gostaram também. E aí eles começaram a me ver como a fonte que ia trazer essas novidades. Então eu virei essa pessoa que traria as novidades pra eles. Então, por exemplo, quando eu lanço Morar Iluminada. Quando eu faço. Aí eu vou no curso da Nayara aprender o Iluminado com ela. Vou no curso da Nayara aprender o Loiro com ela. Vou no curso da Nayara aprender o Dourado. Ou o que quer que seja. Esse curso sempre é presencial? Ou teve online também? Eu tenho online também. Mas o meu forte é presencial. Forte é presencial. É. Eu amo fazer o presencial. Eu gosto do contato. Eles fazem... Eles põem a mão na massa ou não? É só você mostrando? Eu tenho dois formatos. Eu tenho um workshop onde eles só olham, só assistem. E eu faço. E tenho o Mão na Massa, né? Que é um curso que eu desenvolvi chamado Método NB10X. Que é um curso de 16 horas. No primeiro dia a gente aborda tudo sobre composição de cabelo. Fundo de clareamento. Aquela parte mais... Que muitos profissionais não têm. Né? Eu acabei vendo essa necessidade. E aí prática de eriçado. Porque também muitos profissionais não sabem eriçar corretamente. Na Odeste, a parte do meu, eriçado é muito bom. Então, a gente pratica. Eu trago aluno por aluno. Coloco eles pra praticar. Com outras pessoas numa sala? No meu curso, no Mão na Massa. Olha, o ideal, a turma é 30 pessoas, 35. Mas, já chegou 50. Daí agora na Colômbia, tem 55 profissionais. Fazendo prática. Praticando. Uau. E os cabelos ficaram incríveis. Pra te ajudar ali. Pra me ajudar, a cada grupo tinha um profissional auxiliando, né? Eu ando com a minha equipe. Que foi eu e mais duas da minha equipe. E lá tinha mais profissionais. Um pra cada grupo. Ah, você só com duas pessoas? Sua? Normalmente com uma. Uau. Mas... Com uma você cuida de 30? Pra fora do Brasil, eu ando com duas. 30 pessoas. Você e mais uma? Eu e mais uma. Nossa, passado. Mas assim, porque a técnica é muito fácil. Dá pra... Dá pra desenrolar. Porque a nossa didática é muito... A metodologia é muito fácil de aprender, sabe? Então não tem como não aprender. No primeiro dia eu ensino tudo. Deixo a pessoa assim, pronta. No dia seguinte ela vai executar. Então a gente divide as cabeças. Repassa o que foi dito. E aí começa a prática. E quanto custa um curso desse? Por aluno ou cachê? O meu cachê. O aluno. Por aluno. É aqui que você faz o seu curso. Entre 1800, 2500. Aqui no Brasil. Ah, então não é tão popular assim. Você falou assim, ah, eu atendo um público mais popularzão. É? Já é que... Não é baratinho, né? É, mas esse é o mão na massa, né? Dois dias. Por exemplo, workshop já ficaria 350, 400. Ah, e aí vai quantas pessoas no workshop? No workshop, 400. Uau. 300. Sério? Você fez aqui em São Paulo? Já fiz aqui em São Paulo, várias vezes. Acho que eu já dei uns 10 cursos aqui. Nossa. Em São Paulo. Tipo isso, 300 pessoas, 400. 400, 300. O mínimo é 250, a média. De pessoas. No meu curso. Nossa, é muita gente, né? É. E você que organiza tudo. Não. Você contrata uma agência. Não contrata uma agência. Eu tenho um distribuidor de a minha marca que vendem o meu produto. Eu tenho 150 distribuidores só no Brasil que vendem o meu produto. Então, essas pessoas são as pessoas mais interessadas em ter o meu curso no estado delas, na cidade delas. Então, elas me contratam, pagam o meu cachê, meus custos, aérea, alimentação, hospedagem, meio da minha equipe. E toda a organização do evento, hotel do evento, tudo. Eu só mando as diretrizes. O que é que eu necessito pra ter um curso de qualidade? O padrão, né? E aí, esse contratante, ele fica responsável por fazer toda a parte de organização. Chego só pra fazer teste de mecha e ministrar o curso. Não tenho dor de cabeça com nada. Eu chego lá, tá tudo pronto. Ah, e você cobra só seu cachê? Eu cobro o cachê. Entendi. Quando que você decidiu ter a sua marca? Por quê? Na verdade, a minha marca foi um sonho do meu esposo. Ele que... Ele sempre foi muito visionário. Desde o meu primeiro salão, que ele pediu as contas no emprego dele. E com esse dinheiro, ele montou o meu primeiro salão. E aí, com a ideia da marca, também era um sonho dele. O salão que você abriu lá com 16 anos. Com 19 anos. 19 anos, é. Foi ele. Ele pediu as contas. Eu trabalhava no salão, assim, 12 horas por dia. E aí, ele foi lá... Ah, você com 19 anos já bombava. Já trabalhava no salão. Dos outros, né? Aham. E aí... E aí, tinha muita cliente. Já. O salão era lotado o tempo todo. Eu fazia, tipo, 15, 20 escovas num dia. Progressiva. Eu sou muito acelerada, na verdade. E aí, ele viu esse potencial. E aí, meu esposo falou, olha, vamos pedir as contas? E eu vou... Com esse dinheiro, a gente vai montar o seu salão. Eu falei, é louco. Não vai dar certo. Não tem futuro. O que que você... Só antes de continuar. E o que que você acha que te fez bombar tão cedo? Por que que as pessoas te procuravam com 19 anos? Pra fazer cabelo... Essa resposta é sobre cabelo. Depois a gente pode falar sobre por que que eu bombei nos cursos. Mas sobre cabelo... O talento mesmo. As minhas mechas eram... Na época da marcada, né? Eram mechas muito bem feitas. Altamente delicadas. No couro cabeludo. Sem mancha. Então, era algo que poucas pessoas faziam. Então, eu vim com uma pegada das marcadas. Sim, com um aspecto que as pessoas chamavam de zebradas. Só que elas eram delicadas. Elas eram finas. Não tinham manchas. Não tinham pontas laranjas. Então, as pessoas buscavam aquelas mechas na raiz. Então, eu acho que o detalhe do trabalho foi o que atraiu pessoas. O que é que os 19 anos é tão novinha, né? Você acha que era, tipo... Que nem as pessoas falam, um dom, assim? Ou você, sei lá... Você estudou muito mais do que todo mundo nesse... Honestamente falando, dom 100%. É, você começou e pegou e acertou. 100% dom. Foi Deus. Deus em toda parte. Em todo momento. Porque, realmente, eu não tinha capacidade. Foi Ele. Que louco. É. Minha história é muito louca. Desde a marca, desde tudo. Foi Deus. Então, você tinha o talento nato, né? Foi lá executando e elas te procuravam... Aprendi tudo na prática. Porque você era boa. Boa e rápida. Muito rápida, executando uma técnica. E aí, as pessoas gostavam do resultado e iam passando no boca a boca. E foi virando um fenômeno na minha cidade na época. E aí, você falou que ia falar por que você bombou no curso também. Nos cursos... O meu curso é bem diferente. No meu curso, a gente entra com parte motivacional. Entra com ministrações. Que você mesmo que faz. É. O que são ministrações? É... Palavra de Deus. Ah, você... Motiva as pessoas a acreditarem que... Qual que é a igreja que você vai? Assembleia de Deus, palavra profética. Ah, é... Como que fala? É pentecostal essa, não? Não é o pentecostal. Minha mãe é da congregação, conhece? Conheço. Ela vai na congregação até hoje. Nós somos pastores há 10 anos. Eu tenho, às vezes, um refluxo, né? Às vezes eu falo aqui, eu dou uma voltada aqui. Uma espectadora aqui, ela falou assim... Ai, procura o apóstolo Valdomiro que vai te curar aí sem... Como que é? Sem cirurgia. Diz que ele é bem famoso. Conhece? Ela vai se perguntar que você vai conhecer. Conheço. Conhece? E aí, você fala disso, da palavra no seu evento. Eu conto a minha história, eu ministro a palavra de Deus, eu incentivo as pessoas a acreditarem que assim como eu vim do zero, vim do nada, da fome, da necessidade, sem ferramenta, sem estrutura, sem apoio, sem capacidade, e cheguei, consegui, venci. Eu faço elas acreditarem que elas também podem chegar lá, que elas também podem vencer, que não é a circunstância, que não é o ambiente, que não é as pessoas que ela tem do lado, mas o tanto que ela acredita. Eu motivo ela a viver pela fé, acreditar que sim, você também pode. Não é porque as circunstâncias não colaboram que você não vai chegar, você vai chegar se você crer. Então, o meu curso é muito voltado pra isso também. Desde criança você já era religiosa? Não. Não? Sua mãe não era? Comecei junto com ele, a gente começou aos 17 anos, como esposa, né? A sua família era? Já? Não. Não? Vocês se tornaram depois? Foi. Ai, que legal. Se tornamos depois. Acho que, de novo, né, mais ou menos, 19 anos a gente já foi pra igreja, hoje a gente 18 anos, hoje a gente tem 31 e... É, e é uma idade, como que eu posso dizer? Que não, geralmente, é anti-intuitiva, vamos dizer assim, pra você ser, né? Porque quando você é jovem é porque você já veio da família religiosa, ou você vira depois de adulto, geralmente, né? Porque essa idade é a idade que quer ir pra farra, né? Antes disso, mas a gente foi muito pra farra antes disso, a gente foi do mundão, mas aí graças a Deus a gente escolheu outro caminho. Que legal, e você já teve também, que nem como a Zebra, óbvio que já, né, como da Zebra, já teve muito ataque por conta disso, de religião? Tem, né? De religião eu tenho muito pouco. Sério? Pouquíssimo. Eu acho que o público que me segue já é um público bem, que já tá comigo há muitos anos, então é um público que já me conhece. Mas, por incrível que pareça, as pessoas que vão no meu curso, eu não tenho ataque em curso. Por exemplo, pode ocorrer se você tá num curso e você começar a pregar e a pessoa fala assim, eu não vim aqui pra isso, pode ocorrer. Nunca existiu no meu curso. Ah, não? Não. Às vezes, num comentário ou no outro, uma coisa muito rara, alguém bota assim, nossa, mas é um culto ou um curso? Uma pessoa que tá comentando que nunca foi. Eu falo os dois, mas quem tá lá, não. Quem tá, já vai por isso. Vai porque busca também essa fé, busca também esse crescimento, essa crença, essa motivação. Até quando eu vou dar curso fora do Brasil, que eu falo, não, é outro idioma, é outras pessoas, não vai ter isso. As pessoas pedem. Se eu não falar, eles vão falar. Não vai cantar não pra gente hoje? Ah, você canta também? Não canto. Eu improviso. Eu improviso, de verdade. O meu dom mesmo é pregar. E aí você não vai cantar, você não vai pregar. E eu falo assim, cara, em outro país. E as pessoas estão buscando isso. E aí eu percebo que o meu público, ele é realmente segmentado. A galera que vai pro meu curso é uma galera que me conhece, que me segue e que tá ali por isso. Os meus vídeos hoje que mais bombam na internet são vídeos de pregação. Se eu postar um vídeo pregando, tipo, 10 mil envio pra outra pessoa. Se eu postar um vídeo de cabelo, já não vai ter o mesmo alcance. Mas meus stories, o dia que ele mais tem resposta, é no dia que eu posto uma palavra. Que eu posto uma mensagem motivacional. Então assim, é algo que anda muito ligado e não tem como desmistificar, não tem como separar. Anda junto. E eu aceitei isso e estou disposta a pagar o preço sabendo que vai ter pessoas que vão falar. Eu não vou. Não vou porque ela vai pregar. Ou não vou porque ela vai cantar. Não muda nada pra mim. Eu sei o que eu quero. E eu vou continuar fazendo isso e quem concordar e curtir, ok. Quem respeitar e quiser participar, isso não é um problema pra mim porque eu sei realmente o que eu quero e qual é a minha missão. Eu vou pra feiras de cosméticos, Bilt Fé... Ah, também tem público pra todo mundo, né? As feiras do mundo, do Brasil todo. E no meu palco é só musga gospel. Musga animada, animada gospel. E a gente brinca, a gente se anima e a galera vai. Aí quando lota, eu começo a pregar na feira. Começo a pregar, falar a palavra do Senhor e boto um louvor e as pessoas choram em feiras de cosméticos. As pessoas choram, as pessoas são impactadas, as pessoas são tocadas. É algo lindo de ver. E você prega na igreja também. Pego na igreja. E aí você encontra seus alunos na igreja, encontra os irmãos no curso. Os meus alunos também vão pra igreja. É, né? E agora você vai estar na feira aqui? Bilt Fé, estou. Bilt Fé, quando que é? Outubro? É setembro. É setembro. De nove a doze a gente tá na Bilt Fé. E você vai dar curso também? Sua marca vai estar expondo lá? A minha marca vai estar expondo, é o terceiro ano já que a gente expõe aqui na Bilt Fé e vou estar também no evento do Beleza Experiência, né? Vou concorrer a duas categorias. Sério? Quais que são? Melhor curso e colorista. Ai, que legal. Ixi, está disputando comigo agora. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu estou lá no curso também. É? No curso? É. Nossa, mas agora eu vou pedir canaiara, bezerra, socorro. Eu vou orar, vou pedir oração pra minha mãe. Olha, disse que eu estou querendo muito esse título do curso, hein? Ah, então, e aí você deu um... Isso aí também ajudou você dar o boom no curso. É tipo os dois, né? Crescendo juntos, né? Como você colocou ali. É. Que querendo ou não, já é uma comunidade engajada. Não pelo cabelo, mas a comunidade, sei lá, evangélica. É evangélica? Sim, cristã. Evangélica, né? Elas são... Eu sei, minha mãe sempre viaja, ela está encontrando irmão em todo lugar, eles se conectam e uns apoiam os outros, né? Então, querendo ou não, tem o lance da comunidade que se usa muito no marketing, né? No marketing digital. Ah, vamos criar uma comunidade. Nesse caso, já tinha até uma comunidade, né? Que juntou. É, eu acho que... É... Acho que o meu jeito, a minha comunicação, a minha forma de lidar com as pessoas, a... Eu acho que é a minha... A comunicação é tudo. Quando você começou com 19 anos lá, que você começou a frequentar, você já... Você já veio no seu curso desde o começo ou não? Chegou? Veio no meu curso desde o começo. Desde o meu primeiro curso. Sabia que o meu primeiro curso fora, no meu salão, o primeiro que eu fiz, deu uma pessoa. Foi uma negação, né? Mas depois disso, eu fui contratada pra dar um curso fora, que foi nessa marca que eu fui embaixadora. E no meu primeiro curso fora, que foi no Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, deu 130 alunos no primeiro curso da minha vida fora. Eu nunca tinha ministrado um curso pra público. Você tinha feito pra uma pessoa. Pra uma pessoa no meu salão. E aí, eu recebi esse contrato dessa pessoa pra ir desse curso. E eu aceitei, cobrei mil reais na época, porque eu tinha muito medo, né? Eu falei, ela não vai pagar nem mil, porque eu me achava ainda... Nossa, ela ganhou horrores de dinheiro, né? Ela ganhou horrores de dinheiro. Ela ficou rica. E aí, eu aceitei por mil reais, com muito medo. Na hora de dizer o preço, eu tremia, assim, ela não vai pagar. E aí, quando eu falei mil, ela fechou. E aí, ela disse assim, e a gasolina? Eu, tão menina, eu falei assim, a gasolina eu boto. Imagina, que eu ia do Rio Grande do Norte pra Pernambuco. Dava uns quatrocentos reais de gasolina. Então, ou seja, só sobrou seiscentos, né? E ainda comi no caminho. Quando eu cheguei lá, eu tinha seiscentos. Tinha cento e trinta profissionais no primeiro curso da minha vida. Foi, assim, um fenômeno. Foi a coisa mais linda. E eu nunca tinha ministrado curso na vida. Mas foi um sucesso. Primeiro, você já foi bem? Fui, fui bem. Mas é porque, assim, a dicção, a oratória da igreja, de já lidar com o público, de já lidar com pessoas, de já ter essa comunicação no altar, empregar, me deixou... Ah, você já pregava? É, como a gente já tava na igreja, tinha o pastoreio. Já pastoreávamos a igreja. Então... O pastoreio que você fala é pregar? É pastorear. Nós somos pastores. Nós temos uma igreja. Ele é líder de uma igreja, nós somos pastores de uma igreja. Compreende? E quando você fala pastorear, quer dizer... Cuidar de uma igreja. Ah, tá. Tudo. Pregar, louvar, dirigir os cultos. Então, isso já traz intimidade com o microfone e com as pessoas. Eu tenho que fazer tudo isso, que eu tô passada. Olha, não sei. Como é? É mil e uma coisa. Não tem vida, não. Assim, a gente vive em prol da nossa missão. Você consegue organizar tudo. Como que você se organiza, assim? Hoje a gente... Dividiu funções, né? Hoje a gente já tem três pastores a mais na nossa igreja. Então, existe uma escala. Ontem, por exemplo, eu estava no culto. Foi eu que preguei. Domingo eu já não estou. Quem tá ele? Ele já prega no domingo. E a gente vai fazendo essa escala. Então, a minha vida hoje, ela tá toda assim. As pessoas que nos ajudam... Ah, quando você fala assim, nossa igreja, não quer dizer a igreja que você frequenta. A igreja é sua. É tipo isso? Nós somos os pastores da igreja. Ah, pastor é tipo dono ou não? É quem dirige a igreja, quem cuida. Quem cuida. É, por exemplo, sua mãe não é evangélica. Ela não tem um pastor na igreja dela? É um líder? Não. Lá é... Como que era? Era cooperador, ancião, diálogo. Tipo isso. Pronto, um ancião da igreja. É o pastor da igreja. É o líder da igreja. Nós somos os líderes da igreja. Nossa, então vocês cuidam de tudo lá dentro. Não é só ir lá, subir e pregar. Não. Nós temos pessoas hoje que nos ajudam, né? Já existiu um momento em que a gente fez tudo. Hoje a gente já faz bem menos. Hoje a gente já tem menos responsabilidade porque temos outros líderes. Fomos delegando, né? É. Fomos delegando funções. E vocês foram aprendendo isso na raça? Ou vocês estudaram muito pra isso? É, não. Não estudamos muito pra isso. Fomos aprendendo na raça. Tudo é o dom, então, né? É o dom, né? Não é possível. Porque eu estudo tanto, vira, pra poder lidar com as pessoas, pra poder lidar com o time. Eu sofro. Inclusive, eu tô encantada com a sua dicção. Sério? Nossa, incrível. Nossa, eu te falei, né? Eu não sei se eu tô gritando, se eu não tô. Eu tô com a mão no meu ouvido aqui toda hora, vida. Porque ontem eu açoei tanto. E eu não sei. Eu tô... Eu vou até passar numa farmácia pra ver. Aqui, eu vou pedir oração também. Tá aqui um zumbido e tal, mas não tô gritando, né? Não, tá não. Não, tá bom. Eu tô com uma sensação que tá muito esquisito aqui. Nossa, eu tô passado com quanta história. Com 31 anos, você é nova, menina. E já viveu tudo isso. Agora, eu vi que você tá indo pra Paris, né? Dar um treinamento também. É. Esse é seu distribuidor, não? Não. Paris não é meu distribuidor. Hoje, normalmente, eu só dou curso para distribuidores da minha marca. Porque eu tenho muita demanda de distribuidores querendo. Então, não acho justo eu dar pra quem não é, né? Mas, tipo, um ou outro lugar que eu quero abrir, que eu quero abrir a minha marca lá, num lugar que não tem um tibuido ainda, vai aparecer alguém querendo curso, eu vou. Porque mesmo que essa pessoa que me contratou, ela não seja meu tibuido, eu vou arrumar um tibuido lá. Entende? Então, é um meio de eu semear a minha sementinha ali naquele país. Então, um canto ou outro não é. Às vezes não é, às vezes é. E o que que você... O que que tem dentro da sua marca, do seu portfólio ali de produtos? Tudo. Coloração, potes colorantes, tratamentos, progressivas, kits home care, matizadores, progressiva de ouro. Tem tudo que tu imaginar. Você começou com o quê? Nós começamos só com pós-colorante, OX, matizador azul, matizador verde, um kit de tratamento. Só, só, só com tudo isso? Acho que sete produtos, quando nós iniciamos. Sete produtos. Muito produto, né? Achei pouquinho, porque hoje a gente tem uns 80, né? Temos uns 80 produtos hoje. Sete produtos é pouco, mas deu pra começar. E você tem aqui em São Paulo o distribuidor? Tenho. Tenho aqui em São Paulo. Na verdade, a minha marca, ela é por região, não vem do estado. Entende? Tipo assim, ah, quero virar tipo do Dona Arabezerra, da NB. Vou comprar o estado de São Paulo? Não. Você comprou uma região. A região é 300 mil habitantes. Aí você paga um valor por aquela região e vira tipo do da região. Aí você pode ir aumentando a sua região, mas a cada 300 mil habitantes é um valor. Entende? Eu quero uma região que dá um milhão de habitantes. São três regiões ali dentro. Tem que pagar por três regiões. E a gente vai fazer esse trabalho. Então aqui em São Paulo tem região que tem, tem região que ainda não tem. Vocês que desenvolveram esse modelo de negócio. Não tem sócio. A gente pegou o país e sócio na marca. É. Já tivemos lá atrás. É, lá, aquele lá que... No iniciozinho, né? Aí não deu certo. A gente desfez a sociedade com um mês. Seguimos. Hoje não. Hoje nós somos sócios. Só entre nós mesmos. Porque eu não... Eu particularmente não indico sociedade pra ninguém. Eu, né? Assim, não quer dizer que a minha verdade é uma verdade absoluta. É, e também você fala isso hoje, né? Todo mundo o tempo todo, né? De repente daqui a pouco parece outra oportunidade. Você tá em outro momento. Acho que hoje na minha visão... Hoje eu não quero sociedade assim com ninguém. Se eu não puder investir só, eu prefiro não fazer hoje. Não por nada. Não por nada. Mas porque eu acho que o fim da sociedade é um inimizado. Hoje a gente é amigo. E aí um exemplo. A gente hoje se dá super bem e tal. E aí acabou a sociedade. Vai finalizar no inimizado. Não existe finalizar uma sociedade, ó. Não dá mais certo. Deus te abençoe. Vai na bênção. Sucesso pra você. Sucesso pra mim. Não existe isso. A sociedade só se finaliza com uma inimizade. Isso é um grande problema. Às vezes você tem uma amizade com alguém. Tem um respeito. Vamos lançar um negócio. Lança. E aí depois. Então hoje a gente sempre pensando depois. Quando alguém fala em sociedade com a gente, a gente... Opa, peraí. Calma. Calma. Não, vamos continuar, amigo? Não, mas dá certo. Vamos continuar na amizade? Porque a gente já sabe o fim disso. Pronto. Você tem outros negócios que não seja isso de cabelo? Temos. Tem o quê? Tem mais? Eu quero saber. Nós temos... Nós temos a fábrica de cosméticos. Que é a nossa fábrica. Que pode também produzir pra outras marcas. Caso a gente queira. Né? Que ainda não é um interesse nosso. Porque a gente lançou pra ter a exclusividade do nosso produto. Nós temos uma fazenda. E ele vende boi, cavalo. Seme de cavalo. É uma loucura. Ele é vaqueiro também. Gosta. Temos... Uma fábrica de sofá. É loucura. Temos uma loja de sofá online e uma loja de sofá física. Lá no Ceará também. Temos... Temos um salão. Tem o que mais, vai? É tanta coisa. Eu caí num golpe do boi uma vez. Comprei um monte de cabeça de boi. Eu perdi todo o meu dinheiro que eu tinha. Comprei... Tinha um milhão de cabeça de gado. E aí o cara sumiu. Sabe aquelas pirâmides? Não acredito não. Porque você comprou boi pra pessoa errada. Não, eu comprei um boi que nem existia o boi. O cara mandava umas fotos de um boi que eu nunca vi depois. Sumiu. Se você comprar boi com a gente, não vai ter problema não. É, a gente tem salão, a fábrica, sofá. Envia pro Brasil todo, inclusive, tá? Já foi uma roupa aí. Já envia pro Brasil todo, tem desconto liberado. É, a gente vai brincando. Mas o nosso forte hoje é a ANB, né? A ANB que sustenta os outros negócios, assim, que é a base. É o foco principal. Toda a nossa energia é depositada ali. Quando você recebeu o primeiro lance lá com o sócio, o que rolou mesmo que ele... Que vocês fizeram em um mês? Olha, acho que só... Divergência mesmo, assim, a gente não... Não deu feat cultural ali, né? Não. De cada um, um pensamento. É, personalidades diferentes, pensamentos diferentes. A gente não concordava com as mesmas coisas. Não tinha o mesmo propósito. E aí isso começou a divergir entre nós, gerar situações... Hoje, qual é o propósito da ANB? Abençoar vidas através de um produto. Olha! É. O foco é mais o produto do que a técnica, não? É, os dois andam juntos porque um chama o outro. É, onde entra o curso e entra o produto. Entende? O produto futuramente vai entrar o curso. Então, os dois andam juntos porque a venda acontece em massa por causa do curso. Quanto mais vídeo eu gravo dando dica, mais eu vendo. Quanto mais curso eu dou, mais eu vendo. Às vezes eu vou em curso e o Tibuidão vende 100 mil reais, 130 mil num dia. Só de produto ali. Então, o meu Tibuidão que compra de mim, né? E aí ele vendeu ali naquele dia tudo. Ele já faz outro pedido. Então, é interessante pra mim dar o curso pra ter essa rotatividade de vendas. Então, tá ali abençoando vidas com o produto ANB. E você recebe muito feedback das pessoas que mudaram de vida? Recebo. Aplicando a técnica? Recebo muito feedback e chega a ser impactante. A minha vida mudou depois daquele curso. É, que elas falam. As portas se abriram pra mim. A minha visão hoje é outra. Eu tô mudando de salão. Meu negócio tá crescendo. Eu fazia uma mecha por dia. Hoje eu faço cinco mechas por dia. Então, assim, são muitos feedbacks bons. Que o método é rápido? A técnica é rápida. A gente faz técnica de 15 minutos, 20 minutos, 30. E o produto é muito bom. O pô abre muito rápido. Assim, é incrível. Então, acaba andando junto. Facilita o trabalho dos profissionais. Da cliente entrar até ela sair do salão, fica quanto tempo no processo? Olha, eu, né? No caso, vou falar por mim. Numa feira de cosméticos a gente faz um cabelo em duas horas, uma hora e meia. Não, porque a gente monta um cabelo em 15 minutos. Aí eu faço free hands às vezes, né? Também faço free hands. Aí eu coloco o X de 30 no Mãos Livres. E aí, rapidão abre. Duas horas ela vai embora. Já vou no lavatório, faço um shinezinho. Jogo uma cor belíssima. Trato o cabelo. E tá livre. Fotos e tchau. Beijo. Mas assim, o boom da minha marca mesmo é um produto que eu tenho na marca. Que é um produto revolucionário. Não sei se... Se você não viu, você vai ver. Fala. É um produto chamado Helpplex. É um produto hiper polêmico. Tipo, ele é polêmica por cima de polêmica todo dia. Mas assim, eu amo, né? Porque a polêmica vende muito. É verdade. A polêmica tá no seu sangue, né? Eu cresci em cima da polêmica. Quanto mais polêmica vai, mais eu monto em cima e faço uma limonada. Boto açúcar e tomo. Fui dar um curso agora nos Estados Unidos, em Miami. Uma turma que tava fazendo o cabelo, fragilizou o cabelo. Todos os cabelos vão ser feitos, a gente faz teste de mecha, prepara o cabelo. Não tem conversa em não ter teste ou não preparar. Tem que lavar, tem que tratar, todo o protocolo. Mas a gente trabalha com realidade do dia a dia. Teste de mecha não é 100%. Eu posso fazer um teste de mecha aqui e agora dá ok. Mas na hora de fazer o processo, ele pode revelar alguma coisa. Porque uma coisa é um papelote. E outra coisa é quando eu acumulo vários papéis. Ali acumula temperatura. Quando aquece, é que a gente vê a reação no cabelo. Então pode ocorrer isso. Aí alguns profissionais falam assim. Não existe teste de mecha 100%. Eu falo, cara, teste de mecha não é 100%. Eu já vi Ns vezes. E o meu teste, eu faço um mega teste. Não faço fino, porque teste fino, qualquer teste abre. Eu faço um teste largo, eu boto uma volumagem mais alta. Eu faço em diagonal pra pegar vários ângulos da cabeça. E ainda assim, ok. Mas aí na hora do vamos ver, quando você começa a colocar papelotes que aquece. É aí que a coisa acontece. Então aí o profissional vê e fala assim. Eu não faria isso com o cabelo pra mostrar o resultado de um produto. Eu falo, eu não fiz isso com o cabelo pra ver o produto. Eu fiz o cabelo, fiz avaliação, fiz teste, tudo ok. E aí na hora do vamos ver, ele deu uma fragilizada na ponta. Eu já converso com a minha cliente antes. Com a modelo, o que quer que seja. A gente vai precisar parar essa pontinha. Eu sei quando um cabelo vai fragilizar só de olhar pra ele. Nem preciso de... eu faço o teste. Mas eu olho e já sei que aquele cabelo vai fragilizar. Eu sinto quando ele tem cloro só em tocar nele. Então eu falo, ó, seu cabelo, provavelmente essa ponta vai fragilizar. E aí, tá disposta a cortar? Tô. Beleza, vamos cortar. Então já tá tudo certo com a minha cliente, que se precisar a gente vai cortar. E aí eu faço as mechas. Eu não corto antes. Por quê? Porque quando a gente corta o cabelo antes, que vai eriçar, dá muito mais trabalho. Se eu não corto antes, eu vou eriçar o eriçado, é muito mais fácil. Por que que as minhas técnicas são rápidas? Porque eu não corto antes. Então quanto mais rala é a ponta, melhor é o eriçado. Mais vai deslizar o eriçado. Então eu não corto. Ai, corte antes pra não ver a ponta fragilizada. Eu não vou cortar porque vai facilitar o meu trabalho. E aí faço. Aí fragilizou a ponta. E aí eu tenho o meu produto, que é revolucionário. E ela sempre corta um pouco? Depende, depende do caso. Por que se ela for cortar bastante, você também corta antes ou corta um pouquinho? É. Agora depois. Se for muito, muito, muito ok, mas... Mas geralmente não é, né? Não, normalmente não. E aí às vezes acontece. Já tá, vamos cortar, ok. Na hora do vamos ver, a ponta fragilizou. E aí eu posto o vídeo. Acho que a minha diferença pra muitos profissionais é que eu posto a realidade. E muitos profissionais não postam. Ali no lavatório mesmo acontece e eles nem falam nada. Fica tudo pianinho. E ó... Eu não. Eu pego, liga a câmera, vem cá. E eu acho que esse é um diferencial. Gente, olha esse cabelo. Histórias verdadeiras conectam. Porque milhares de pessoas passam por isso todo dia no salão. Não vem barbizinha linda, maravilhosa, belíssima, com cabelo base 8. Não vem na realidade dos cabeleleiros populares do Brasil. Não vem isso aí. Então eu trabalho com realidade e com pessoas de verdade. Na prática, na íntegra, vivem aquilo ali. Então quando a ponta fragiliza, aí eu pego a câmera e ó... Olha esse cabelo. Cabelo, aí eu explico todo o que foi feito. Esse cabelo foi lavado, foi tratado, foi feito o teste, o teste deu ok, tá aqui o teste. Mas ó, na hora do vamos ver, ele deu problema. Calma, não precisa se desesperar. E agora? A gente tem solução pra isso. Então assim, mostra o problema, mas mostra uma solução pro cliente. E aí eu falo... Vem cá. Pega o produto. Tá vendo esse produto aqui? Ele é responsável por fazer a estabilização do pH. Por quê? Porque ele vai trabalhar... Aí começa aquela... Dou uma aula, né? Explico, né? Trabalha no córtex do cabelo. Vai devolver proteína, lipídio, aminoácido. Mas na íntegra... E depois... Ele não é uma progressiva que vai trabalhar internamente. Ele vai trabalhar externamente. Ele vai trabalhar internamente. A gente vai devolver pro cabelo. E a gente vai deixar esse cabelo intacto. Eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Misturo o produto e aplico. Assim, sem cortes. Sem cortar. Eu aplico e começo a massagear. Instantaneamente o cabelo começa a ficar incrível. Ah, eu acho que até esse vídeo eu já vi. E é polêmico. Como chama o produto mesmo? Help Plex. Help Plex. É polêmico por quê que eles falam? Porque os cabeleleiros... Alguns cabeleleiros, né? Dizem assim... Não existe produto que faz milagre. Isso não existe. Isso é truque. Isso é mentira. Isso é fake. Ela tá vendendo uma inverdade. Sendo que quem tá falando nunca usou. Mas quem fala que é bom é quem usa. A galera que usa vai nos comentar. Eu uso. É incrível. Realmente é verdade. Dá resultado. E aí eu falo... Contra fato, não tem argumento. Eu só falo assim... Se você tá falando que não dá resultado, você usa. Aí você me fala. E aí, se não der, eu devolvo o seu dinheiro. Mas dá resultado. Olha, hoje tem cabeleleiros famosíssimos no Brasil. Embaixadores de marcas famosas que usam o meu produto. Eu mando off. Sim, mando off. Claro, respeito muito e jamais teria a falta de ética. É tipo, eu já vejo as pessoas usando vinagre no lavatório pra fazer isso. É tipo isso, né? Não, é tipo isso. Não, não que é como se fosse o vinagre. É pra hora que tá arrebentando, né? É pra hora do desespero. E é horrível. Porque você passa no lavatório e parece que tá fazendo uma salada. Com aquele cheiro. Não, não existe. Primeiro que vinagre foi feito pra cabelo. Não foi feito. Perdão, corta. Primeiro que vinagre foi feito pra comida. Não foi feito pra cabelo, né? Então, já foge da ética profissional total. Um profissional dizer assim, eu sou profissional. Desculpa. Ele tá acabando com a nossa classe. Usar vinagre no cabelo de um cliente. Nossa, usa, viu? Já acabou aí, assim. A credibilidade total, né? E aí o vinagre, além dele ser feito pra comida, ele só... Vinagre estabiliza pH? Estabiliza. Sabia disso? Por quê? Porque ele tem um pH ácido. Ele não trata cabelo. Ele baixa pH. Então, por que que ele baixa, Nayara? Porque ele tem um pH muito ácido. Tudo que tem um pH muito ácido, se tiver num pH alcalino, o cabelo, ele vai baixar. Como assim? Por exemplo, se você colocar uma progressiva... Não façam isso, pelo amor de Deus. Subidifica o cabelo e pode quebrar. Se você colocar uma progressiva num cabelo alcalino, depois de uma descoloração fragilizado, ele estabiliza. Mas trata? Não trata. Ele só sela. Ele baixa. E baixa mesmo. Se você colocar... Ele enrijece o cabelo, né? Enrijece o cabelo. Mas na hora ele maquia o cabelo. É. Não cai. Se você colocar neutralizante... Não tem aquele neutralizante de alisamento, de tiago e colato? Ele tem um pH muito ácido. Se você colocar em cima na hora, se o cabelo tiver fragilizado, ele vai dar uma estabilizada. Mas não tá tratando. Você está vidrificando o cabelo. Você tá pegando um cabelo que tá num pH 10, jogando um produto que tem um pH 2, zero tratamento na sua compulsão, porque não foi feito pra cabelo, e aplicando. Você vai maquilar. Então você fala vidrificando o quê? Deixar duro? É. Tá enrijecendo a fibra. Você tá enrijecendo o cabelo. Vai maquiar? Vai. Mas depois ele vai cair. Com o passar dos dias, esse cabelo vai começar a se danificar. Na hora que ela começar a lavar com qualquer shampoo, ou quando ela voltar pra refazer as mechas, se você passar ali por cima, você vai ter um grande problema. Então assim, eu não indico, e acho que o profissional que usa vinagre, ou progressiva, ou qualquer outra coisa que vai só selar, eu acho que ele descredibiliza a nossa classe total. Polêmica. Eu gosto de polêmica. E aí o seu produto, ele trata? Não, meu produto, ele é riquíssimo em óleos, em proteína, lipídios, aminoácidos, toda a composição do cabelo tá ali dentro, é um produto altamente tecnológico, que realmente dá resultado, e eu provo que ele não... É um produto que você passa. São dois produtos. São dois. E eu provo que ele não vidifica a fibra, porque o cabelo fica emoliente. O cabelo fica muito emoliente, né? Não é aquele produto que estabiliza... Endurece. E deixa... Não fica. É, porque quando o cabelo tá sensível, mole, o produto geralmente vem pra endurecer, né? Exatamente. Não fica. Aí são dois, um endurece, um amolece? Não, é... Não, são dois. Depende. Depende do caso. Um é pra caso, só pra gente, pra estabilizar. Todo o cabelo, pós a descoloração, precisa ser estabilizado. Independente se ele tá fragilizado ou não, a gente mexer no pH desse cabelo. Então, esse é pra devolver proteína, lipídio e estabilizar. E o outro, ele entra com a função de... Só no momento de realmente, ó, fragilizou muito. Aí eu misturo os dois. Um complementa o outro. Aí nesse caso, são pra casos extremamente fragilizados. Ah, não deveria vender um produto pra cabelos extremamente sensibilizados, porque os profissionais não deveriam deixar os cabelos extremamente sensibilizados. Isso aí é uma teoria, mas a gente sabe que na hora da prática é diferente. Aí acontece e faz o quê? Deixa cair e não, né? Exatamente. E eu recebo muita crítica por causa disso. Por causa desse produto. Muita gente critica, mas eu nem ligo também. Eu gravo, edito, posto, boto lá e quando tá bombando, eu ainda boto na Showcase, boto nas outras partes, jogo no TikTok aí, todo ao mesmo tempo. E o produto, ó, esse mês agora, desse curso, que foi esse cabelo polêmico aí de Miami, foi o mês que eu mais vendi realplex. Nunca vendi, diante de Deus, nunca vendi tanto na minha vida quanto eu vendi esse mês por causa da polêmica. Foi muita, muita, mas muita. Ah, que o pessoal começou a criticar. Muito. É novo esse produto, não? Não, porque esse cabelo ficou muito... Foi realmente, você vê o cabelo e fala, não tem jeito. Sério? E aí quando você vê o final, você fala, não, não existe. Isso aqui é outra pessoa. Eu quero ver depois desse vídeo. Você fala assim, é outra pessoa. E não é. E aí falaram assim, quero ver lavado no dia seguinte. Quero ver lavado. Primeiro não pode lavar no dia seguinte, né, minha gente? Peraí, calma. Vamos ver lavado, todo mundo mandando. Aí eu liguei pra minha distribuidora lá ainda. Me dá o número da menina? Meu amor, por favor, lava teu cabelo e manda para mim um vídeo para eu. Ah, era lá da Colômbia? Não, esse foi em Miami. Ele tá, a maioria fala aí. Aí ela, ok, lavou o cabelo. Natural, não foi nem uma escova. Me mandou o vídeo. De trair ela balançando assim. Gente, o cabelo intacto. Incrível. Lindo, lindo, lindo. Você não tem noção. Eu fiquei chocada. Que sou dona. Eu fiquei passada. Por que você decidiu desenvolver esse produto? O que rolou? Acho que é necessidade dos profissionais. Como eu ando muito por todos os lugares, eu vejo essa necessidade. Você começou a ver as pessoas derrubando o cabelo no seu curso? Não. No meu curso, não. Elas falavam? Não, é a falta de conhecimento de muitos profissionais. Acaba trazendo algumas dificuldades dentro do salão. E eu sou cabeleireira há muitos anos. Eles comentavam. É. Eles comentavam. Eu via isso. Às vezes na hora do vamos ver, eles não sabiam como lidar com a situação. Eles falavam resolver esse problema. Peraí. E a gente foi desenvolver esse produto. Você foi desenvolver um produto que era pra quando estivesse caindo o cabelo. Era isso. Quando o cabelo já estiver no chão, ele pega do chão e bota no cabelo de novo. Parece mentira, mas é verdade. É surreal. Ele é único. Não existe igual a ele no Brasil. Não tem. Não tem. Não tem de jeito nenhum. Eu fui pra uma feira de cosmeta agora em Recife. Nós levamos estoque pra três dias. E foi mesmo na prévia da polêmica. Desse vídeo que viralizou. E aí, o estoque dos três dias no primeiro dia de feira acabou. Normalmente, primeiro dia de feira é mais fraco. No primeiro dia, a gente executou todos os helpplex dos três dias. E você acha que no geral, assim, Onay, os cabeleireiros, eles chegam... Deixam muito cabelo chegar nesse nível? Deixam, né? Eu acho. Eu acho. Eu acho que os cabeleireiros, assim... Na grande massa, igual você atende o popular, né? Então, você atende a pessoa e... Eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade com fazer retoque de raiz. De loiro? É, às vezes tem... Apressados. Não vou nem dizer com preguiça, assim, mas... Apressados. Não tem aquela delicadeza de fazer raizinho e livrar ponta. Algumas pessoas, né? Não vamos... E aí acaba podendo prejudicar. Mas, na verdade, algumas pessoas acabam sendo a grande maioria, não? É, acho que no geral. No geral, é. Mas também os cabelos progressivados, né? As clientes que vai pra piscina, não tem aquele cuidado no cabelo. Então, esses cabelos são cabelos mais sensíveis. Então, exige-se um cuidado maior e um produto que realmente resolva, porque senão... Pega o cabelo com progressiva, que fez o loiro, bota esse produto, eles... Estabiliza na hora. E o cabelo que não tá nesse nível, aí não precisa desse produto? Esse produto também funciona pra esse cabelo? É, porque são dois, né? Um pra estabilizar e o outro pra casos extremos. O um, que é o help, o douradinho, ele é pra estabilizar. Qualquer cabelo pós-desculação precisa ser estabilizado. Nós elevamos o pH, talcalina, fibra desse cabelo. Então, a gente precisa devolver proteína, lipídios, aminoácidos e baixar o pH desse cabelo. Voltar pro seu pH natural. Então, esse produto, ele é próprio pra isso. Se eu estabilizo o pH do cabelo pós a descoloração, a pigmentação da cor vai ficar muito melhor, vai ter uma durabilidade maior, a cor vai pegar de uma forma mais vibrante. Esse é o seu produto principal ou não? Esse é o... Ele e o pós-colorante são os principais. É o primeiro help, eu acho que é o número um, né? E a progressiva ouro. Nós temos uma progressiva ouro 24 clates. O que é essa progressiva ouro? Essa progressiva é um lançamento da nossa marca, que ela é com partículas douradas, ela é bem bonita. E aí, ela vem de uma história muito louca. Não sei se você já ouviu falar de uma... Acredito que não. Houve uma polêmica comigo aí, muito grande, em cima de uma foto que eu postei com a carne com ouro. Ah, isso aí eu acho que eu não vi. Foi uma polêmica terrível. Por quê? Eu posto tudo. Eu posto minha vida e as pessoas gostam de me acompanhar. Posto as viagens, posto compras, enfim. Aí eu fui pra Gramado e fui no restaurante, comi aquela carne com ouro. Tenho acabado de chegar no Brasil, bem belíssimo. Fui lá aproveitar e comi. E tirei uma foto com a carne com ouro. E postei. Meu Deus, pra quê? Não acabaram comigo porque eu não podia. Porque eu postei a foto com a carne com ouro. Aí um cabeleireiro bem conhecido aqui, assim, mais ou menos conhecido. Um pouco conhecido. Ele foi lá e comentou. E aí ele foi pro Instagram dele e fez uma caixinha de perguntas. Que ele mesmo deve ter mandado as perguntas, assim, sem querer. E aí... Não, era vigia, mulher. Presta atenção, pelo amor de Deus. E aí em seguida ele respondeu essa pergunta. E ele jogou pro feed o vídeo, pro Wilson. Tipo, respondendo. E a pastora que tava comendo carne com ouro. Ostentando. E aí ele respondeu. Ai, tipo, me regaçou, assim. Me criticou, me botou lá embaixo. E aí eu não acho justo essas pessoas... Gente passando fome. Enquanto esse povo que se diz cristão, se diz pastora. Ostentando carne com ouro e por aí vai. Assim, começou uma polêmica do tamanho do mundo. E aí o povo começou a comentar, porque tava no feed. E começou a gerar, gerar muito. E aí eu burra, porque eu fui burra. Me desculpe falar dessa forma, mas eu fui muito infantil. Eu não respondi. O que você falou? Fui pro stories e eu arregacei pra trás. Porque eu também sou... Às vezes eu quero entrar na carne. Aí o senhor fala, filha, ó... Qual que é o seu signo? Sou touro. Mas eu não creio muito, não. E aí eu fui respondendo os stories. Mas, gente, tá... Meu Deus, pra que que eu fiz isso? E em seguida ele voltou. E assim, ele desceu assim de um jeito que eu falei... Uau! Aí eu falei, se eu entrar eu vou ter que... Eu falei, melhor dar uma parada. Mas foi algo que mexeu muito comigo, porque ele pegou muito pesado. Muito. Assim, ao ponto de incitar os seguidores... Alguém tem alguma coisa pra falar da senhora Bezerra? Bota aqui que eu quero rasgar. Tipo, foi. Foi muito terrível. E aí algumas pessoas a comentar coisas... Coisas mentirosas. Eu sei que eu fiquei muito mal. E aí ficou... Ah, a história da polêmica da carne com ouro. A polêmica da carne com ouro. E isso virou assunto. Eu chegava nos cantos... Pô, a carne com ouro. Não sei o que é polêmica da carne com ouro. Ah, aqueles cabeleiros negócios da carne com ouro. Eu digo... Carne com ouro. Carne com ouro. Eu disse, já sei. Vou fazer. Do limão à limonada. Eu não lancei uma progressiva de ouro, não, né? Lancei uma progressiva ouro 24 quilômetros. Fiz um... Isso meses depois, claro. Isso vai dar um... E aí eu fiz uma campanha de lançamento em cima dessa progressiva. Engajei com o meu aniversário. Tema Dubai. Muito ouro. E botei os garçons vestidos de árabe pra atender os distribuidores. Uma coisa, assim, bem poderosa. E lancei a progressiva. E pôs o bife couro lá, não. Só não botei o bife couro. Mas era pra ter botado. É porque não chegou a tempo. E aí, essa progressiva, assim, foi o maior recorde de vendas que a minha marca já teve na vida. Você não tem noção. Foi uma coisa surreal. Surreal, surreal. Tipo assim, a gente vendeu mais de 5 mil litros dessa progressiva em três dias. Foi uma coisa, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi seu maior lançamento, assim? Foi o maior lançamento de todos. Esgotou tudo. Claro, a gente fez uma prévia muito antecipada. Mas o meu aniversário, que estava com um engajamento gigante. E o tema Dubai, ouro e... Enfim, foi power demais. Live ao vivo mostrando. Eu saindo de dentro de um telão com a progressiva de ouro. Enfim, vendeu muito. E até hoje ela tá um fenômeno. É um fenômeno. E ela é linda, linda, linda. E a Lisa 100%. E o resultado é incrível. Ela é diferente de todas que há no mercado. É uma tecnologia... Não, eu tô com certeza. Todo mundo tá assistindo aqui. Já fica com vontade de usar. Até eu, né? Eu nem uso progressiva. Eu já quero usar a progressiva do ouro. Posso tentar. Não, mas eu mando um presente pra você, claro. Pra você conhecer, pelo menos, né? Nossa, que bapho. E sempre a história do limão, uma limonada, né? Sempre. Sempre. E aí, quando você... Aí você vai lá pro... Dá o curso. Você me diz que quando você vai pro culto, você também conta isso, né? Quando tem testemunhos lá. É. Quando eu cheguei na igreja, que tava... Depois desse negócio aí da carne com ouro, eu fiquei constrangidíssima. E lá deu... E deu ruim também na igreja, não? Não, eu... O pessoal acaba julgando um pouquinho ou você para bem? Não, eu... Tem sempre de tudo, né? Eu tinha um investimento falando... Após... Quando eu fui pro culto, após esse negócio, essa carne com ouro, eu... Eu pedi desculpa, assim, sabe? Gente, desculpa, né? Não era pra eu ter entrado nisso, não era pra eu ter respondido. Eu tava muito mal. Chorei tanto, eu fiquei que nem... Ah, você ficou assim, meio pelo que você respondeu, né? É, eu fiquei me sentindo péssima porque eu respondi. Mas você não se sentiu péssima porque você tava com a carne com ouro? Não, não, não. Eu acho que as pessoas exageram um pouco, sabe? Eu acho que você trabalha tanto, você tem direito de desufruir. E o fato de eu estar comendo uma carne com ouro não me faz ruim, sabe? Eu ajudo tanta gente, eu tenho vários projetos sociais. Aí um dia que eu como uma carne com ouro... Não, também nem se não tivesse, né? O seu dinheiro que você trabalhou. É, lutei, conquistei com o meu suor. E aí eu cheguei e falei, gente, contei, tô muito mal, me perdoe em nome de Jesus. Eu vou evitar esse tipo de coisa. Bloqueei, não respondi mais, segui minha vida e nem existe pra mim. Não existe. Se eu bloquear uma pessoa, eu não entro nem pra ver se tá viva ou se quicô tá, acabou. Eu boto uma pedra e sigo minha vida. Foi isso que eu fiz. Aí segui, fazendo meu engajamento da minha progressiva e vendendo meus produtinhos. Meu foco é o meu trabalho. Com quantas vezes você parou de atender, assim, no salão? Qual que foi o momento, na verdade? Um ano pós os cursos, eu já não conseguia mais atender. Nossa, foi muito rápido. É. Eu já cheguei a dar oito cursos por mês. Tipo assim, por exemplo, eu não tenho uma semana livre até dezembro. Não tenho. Todas as semanas eu tenho um curso. Agora em setembro, eu vou dar dia 24, 23 em Campina Grande, Paraíba. À noite eu pego o voo pra Recife, porque dia 24, eu tenho que estar em Recife, um curso em Recife. Terminou, vou pro aeroporto, pego um voo pra Aracaju, porque eu tenho um curso em Aracaju no 26. 26, volto pra casa, descanso, porque dois dias, quatro dias depois, eu vou pros Estados Unidos. Tenho três agendas lá, volto. Tipo assim, não para. É agenda por cima da agenda. Se eu deixar, não tem vida. Todo ano, eu dobro o cachê, aumento, pra diminuir a demanda. Eu falo, vou aumentar tanto. Aí todo mundo fala, eu resolvi tanto. Eu digo, mas pra diminuir a demanda, minha agenda. Pra ver se eu falo, eu aumentando, menos pessoas vão me querer. Não. E aí você ficou apaixonada por fazer curso, né? Eu amo. Do que quando você tava no salão. Eu amo. Não é dificuldade nenhuma pra mim. Não fico nervosa, não. Nada. É assim, eu chego e... Inclusive, eu tenho um curso pra isso. Eu tenho uma formação chamada IES. Pra dar curso. Ensinando pessoas como ministrar com o meu método. Qual o método que eu utilizo pra manter 400 pessoas sentadas olhando pra mim. Porque eles não ficam conversando não, viu? Fica os 400 assim, ó. Eu falo, gente, o que é isso? Eles tão assim. Não vai embora antes da hora, fica até o final. Esse curso é presencial? É um curso presencial. Três dias. É só lá em Fortaleza? Três dias. Eu quero ir... Tá convidado. É uma imersão onde eu abro todos os segredos de como ter uma agenda esgotada. Como montar uma postilha, dicção, oratória, presença de palco, imagem pessoal, como se vender, como criar autoridade na internet, como fazer as pessoas desejar o teu curso. Porque as pessoas têm que desejar isso. Sim. Então eu abro tudo. Minha primeira imersão foi agora, início do ano. Foi sucesso. Três dias você fez? Três dias. E agora em outubro eu tenho de novo, mais três dias. Tá quase esgotado, inclusive, viu gente? Você fez quantas pessoas? 41 pessoas. E essa próxima turma, você tá pensando... 70 pessoas. Já aumentou? Já. Porque foi o primeiro, eu fiquei assim, minha... Vamos com calma. Mas aí agora no segundo já... E você gostou de fazer isso, de dar o curso pra... É minha praia, me encontrei. É. Era um sonho antigo. Porque hoje, todo mundo quer dar curso. Isso é uma realidade. Todo mundo quer ministrar curso. Mas às vezes a pessoa é muito boa fazendo o cabelo, mas na hora de compartilhar, de ensinar, ela não é boa. Ou ela é muito boa ensinando, mas na hora de fazer, ela não arrasa 100%. Precisa andar junto, fazer bem feito e ensinar. Tem pessoas que quando sobem no palco, fica tímido, bloqueia, fica de costas, não consegue ficar de frente. Ou quando vai ensinar, ele para de fazer o cabelo e vai falar. Porque ele não consegue fazer o cabelo e falar ao mesmo tempo. Então a gente ensina toda essa metodologia de como fazer e ensinar ao mesmo tempo. Trabalhando todos os principais pontos. Desde a dicção, oratória, presença de palco, imagem pessoal, como se vender, como gerar autoridade. Como conhecer quem tá com você ali na turma. Quem tá comigo? Eu sei quem tá comigo e quem não tá. E qual é a estratégia que eu utilizo pra trazer quem não está comigo pra mim. Porque tem. Tem gente que tá ali, quando eu vou dar o curso, meu contratante fala assim, menina, vai vir uma pessoa, vixi, na yara. Ele já disse assim, quero só ver se ela tem conhecimento. Porque se ela não tiver, aí eu falo pra ela, fique tranquila, meu amor. Não se preocupe, não. Mulher, eu tô empando. Quando eu dei ela acabar com o curso, eu digo, meu amor, fica em paz. Não se preocupe. Porque eu já tenho um gingado pra isso. Eu olho ali, já vejo o olhar da pessoa, já sei que ela não tá comigo. E eu puxo ela pra perto. É aqueles alunos que fazem aquelas perguntas pra ficar testando? Acontece. Bom, então já dá uma dica aqui, ó, pra quem tá... É, tem muito. Eu peguei uma assim, lá em Portugal. A mulher, ela me desafiou. Assim, pergunta por si... Ela não deixava ninguém falar, ela só perguntava. E aí, nessa hora, você tem que respirar, né? É. Respira e mantenha a postura. Não pode mostrar nervosismo de jeito nenhum e responde com paciência, com amor, com carinho. Não, minha linda, pode ficar à vontade, hein? Não pode falar. Tô aqui pra isso. Já quebrei ela, porque ela espera que eu vou responder com grosseria. E aí, já tô me mostrando disponível. Né? E aí, ela pergunta, eu... Pronto. Perfeito. Entendi. Ok. Pessoal, incrível essa pergunta. Perfeita. Preste atenção que essa pergunta aqui vai ajudar vocês, hein? Já mostrei que ela é boa naquilo e que ela lançou uma pergunta que vai ajudar a galera. Ela já se sentiu que essas pessoas é problema de ego. Ela tá incomodada porque ela tá ali sentada. E aí, ela quer mostrar que ela sabe. Ela quer te testar. Que ela quer que você entre em contradição ou erre pra ela dizer assim. Eu não disse. Sabia. Porque ela vai se sentir bem se você errar. Então, eu começo a dar o que ela quer. E aí, eu trago ela pra mim. Quando ela vê... Dá moral pra ela ali, né? Quando ela vê que eu não tô ali contra ela, ela se constrange. E aí, eu constranjo ela ela com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, com muita educação. Agora, se passar do ponto... Aí, eu sou obrigada a dizer, minha princesa, eu tô vendo que você não tá satisfeita. Já aconteceu isso? Já. Sério? Uma vez. Uma vez. Mas hoje, eu já tenho uma técnica que minimiza isso aí. Nem chegaria nisso. Mas aí, quando chegou... Quando chegou, eu falei... E ela falou, falou... E ela tentou me desmoralizar de todas as formas, né? Assim, me descredibilizando. Quando ela terminou, falou assim... Minha princesa... Bem assim, bem calma. Eu tô notando que você tá um pouquinho insatisfeita. Percebo que... Não é o que você esperava. Pra mim, como profissional... É inviável ter você assim, insatisfeita aqui. Sabia? Eu não fico feliz. Porque a minha felicidade é ver vocês felizes. Se vocês não estão felizes, eu não tô feliz. Então, eu peço que a senhora passe ali na recepção que eu vou falar pro pessoal da minha equipe devolver o seu dinheiro. Porque não é justo que a senhora invista já que a senhora não tá satisfeita. Porque eu também não fico feliz. Então, a senhora pode passar na portaria e pegar o seu dinheiro, tá certo? Que eu faço questão de lhe devolver. E ela levantou? Levantou e foi. Mas no outro dia ela fez o quê? Ela voltou. Pediu desculpa. Pediu desculpa e entrou e assistiu o curso. Todinho. E no final me abraçou, me pediu perdão, falou que não tava bem e saiu do lado e me amando. Porque você tem que saber falar. Não é o que você fala. Eu pedi pra ela sair. É como você fala. É a comunicação que você utiliza. O método de você evitar de pessoas se levantar contra você no seu curso é só um. É você chegar com humildade. Quando você chega com o espírito de grandeza eu sou o professor. Eu sou a estrela daqui. Eu sou. A pessoa já vai falar humm... Ela já começa a criar o ranço só do jeito. E aí ela... E sabe uma brecha pra que ela fique tentando. Então quando eu chego eu já chego com muito carinho com muita humildade. Oi meus amores como é que vocês estão? Nossa que alegria ter vocês aqui. Gente, eu fiquei sabendo que os melhores profissionais estão aqui nesse curso. Que incrível. Que bom. Tem gente de todo lugar do Brasil aqui. De onde você é? E aí grava stories mostra a pessoa. E aí ela vê que ela é importante ali. E aí mostro ela gravo ela tiro dúvida. E aí vou. Essa de Portugal ela tentou, tentou, tentou. Assim ela quase realmente ela quase me desestabilizou. Por pouco ela não me desestabilizou. Quando eu já não tava mais aguentando que eu tenha uma síndrome de boca seca. Minha boca fica logo seca. Aí eu falei só assim ó. Traz uma água pra mim. Aí quando a água chegou eu... Meu lábio tava colando no meu dente. Que ia... Sabe assim quando cola? Sim. Aí eu... Respirei. Aí eu... Eu tenho uma técnica que eu falo comigo mesma. Respira. Respira. Você não vai... Mulher, você já passou coisa pior. Aí eu olhei pra ela. Não pode falar meu amor. Tô aqui pra isso. Pode ficar à vontade. Aí ela... Aí eu respondia todas as perguntas. Quando finalizou ela olhou e falou assim não é que ela sabe mesmo? Pensei que ela não sabia. Eu falei trabalho com isso desde os doze. Se eu não soubesse não era pra eu estar aqui. Pronto. Acabou. Aí ela ficou sem graça. Mas tem um outro método também. Joga a pergunta pra pessoa. Ela começou a me fazer muita pergunta. Qual o persufato do seu pó? E quais são os tipos de persufato? Existem quantos persufatos? Peraí, minha amada. Nós estamos num curso de mechas. Ela queria me testar. Eu falei persufato de potássio, persufato de diamante, persufato de sódio. O do meu pó é persufato de diamante, persufato de... Aí comecei a... E ela começou a ver que eu não tava pra brincar. E aí... Quando ela finalizou... Eu fui falar assim... Mas me tira uma dúvida. Aí... Isso aqui é fatal. Isso aqui eu só uso em último caso. Não tem mais jeito. Eu tenho que fazer isso. Eu fui obrigada a fazer. Mas me tira uma dúvida. Aí ela pode fazer. Primeiro... É... Tem gente que não trabalha alisamento e loira. Ok. Mas a maioria trabalha. Eu falei assim... Me tira só uma dúvida. Primeiro alisa e depois descolore ou primeiro descolore e depois alisa? Foi... Foi terrível essa pergunta. Pra que que eu fiz isso? Aí ela... É... Eu... Aliso primeiro. Eu falei assim... Quimicamente falando... Comprovadamente falando é incorreto. Por quê? Porque se você sela o cabelo pra depois dilatar é muito mais prejudicial pra fibra do que primeiro você dilatar e depois você selar. Então não é o correto. Pronto. Eu joguei uma pergunta pra ela. Ela errou na resposta. Aí ela falou... Vou parar por aqui. Aí ela parou. Aí eu segui meu curso. No outro dia ela me abraçando. Obrigada por tudo ser maravilhoso. Parabéns pela paciência que você tem. Eu digo de nada, meu amor. Que Deus te abençoe. Tome braço. Tome cheiro e pronto. Foi-se embora feliz. Me amando. E é isso. Tem que ter muito jogo de cintura. Porque se você não tiver... Nossa, parabéns pela paciência mesmo. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Nossa, eu amei saber que você é a da Zebrinha. Porque a hora que você falou eu lembrei muito do Facebook. Eu olhava e eu via que tipo assim, era muita visualização, era muita curtida, era comentário, um monte. Era um monte de comentário, exatamente igual você falou. As pessoas criticando e embaixo umas pessoas defendendo. Você criou, criava tipo uma comunidade de pessoas que brigavam por você. Você não estava nem respondendo, era muito louco. Ona, eu acho que assim, a gente entregou, né, aqui. Você tem mais alguma coisa assim que você quer? Se você puder e você quiser. Aqui a câmera 3, ó, fica pra você. Dar um recado pra audiência. Fazer uma... Como você fala? Uma administração? Uma mensagem. Uma mensagem, uma ministração, uma pregação, enfim. Amém. Uma comunhão aqui. Amém. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Ah, é um prazer é meu, eu que agradeço também. Você consegue ser melhor pessoalmente. Obrigado. Ainda melhor. Gente, a palavra que eu quero deixar pras pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, que vão assistir esse vídeo, não desista dos seus sonhos. Não deixe que ninguém diga, dite aonde você vai chegar. Afinal, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Outro tempo da minha vida, alguém olhou pra mim e achou que eu era incapaz, que eu não era preparada, que eu não ia chegar lá. Mas eu peguei todas essas palavras contrárias e falei pra mim mesma, isso vai ser o meu combustível. Enquanto eu lembrar dessas palavras, eu vou continuar lutando, eu vou continuar correndo atrás. Pois eu e você, mais do que ninguém, sabe exatamente de onde você saiu, as lágrimas que você derramou, as lutas diárias que você tem. Então não deixe que ninguém dite, acredite em você. Tenha fé. O problema da gente é que a gente corre atrás do que não deve. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus e as demais coisas. Vui serão acrescentadas. Só que a gente perde muito tempo da nossa vida correndo atrás de demais coisas e esquece do reino. Mas quando a gente foca primeiro no reino, as demais coisas, elas vão atrás de você. Você não precisa correr atrás. Você não precisa ficar lutando como se não existisse o amanhã. Um dia eu ouvi uma palavra de uma pessoa que falou pra mim, a sua marca, se você me vender hoje, eu não compro nem por 10 mil reais, porque a sua marca não vale nem 10 mil reais. Foi uma palavra que doeu? Foi. Mas foi uma palavra que me motivou. Então pegue as críticas e use como combustível. Ai, porque me criticaram, porque minha família não acredita em mim, porque meu marido me apoia, porque não sei quem, não importa. Minha filha, meu filho, tem coisa que não depende dos outros, não. Vai depender única, exclusivamente de você. Um dia minha marca não vale nem 10 mil. Ou se me der 100 milhões, não sei se eu vendo. Vou pensar, talvez. E aí? Não vendo. Por quê? Porque eu sei o que eu lutei pra conquistar. Então se você sabe onde você está e se você sabe onde você quer chegar, ninguém pode parar você. Só existe duas pessoas que precisam acreditar em você pra finalizar. A primeira, ela já acredita muito. É Deus. Ele acredita em você. E a segunda, é você mesmo. Se nem você acreditar em você, como é que você vai chegar lá? Então se alguém falar pra você, sonha baixo, porque se tu sonhar alto, a queda vai ser grande. Você vai falar assim, eu vou sonhar grande. Eu vou sonhar alto. Porque o trabalho é o mesmo. Afinal, a gente sonha, mas quem realiza é o Senhor. Receba a sua palavra. Olha, amém. Amém. Obrigada, viu? Ô, Nay, e como que eles te encontram nas redes sociais aí? Instagram, Nayara Bezerra NB. E tem o Instagram da marca também, que é NB Professional. NB, underline, professional. Tem TikTok também. Sou muito forte no TikTok. Posto muito cabelo lá. Você usa o YouTube? Uso o YouTube também. Tem o canal? Tenho o canal no YouTube. Qual que é o canal? Arabezerra, eu acho. É a minha equipe que mexe no YouTube. Eu mexo mais nos outros. Tenho o Kawaii, tenho... Nossa, tudo. Todas as redes que tu imagina. Até essa que lançou agora aí. Que eu nem sei falar o nome ainda, mas já tenho também. Porque passarinho chega cedo beber água limpa. Então lançou, já tô correndo pra dentro, que é pra pegar em primeira mão. Então já me sigam muito no Instagram, Nayara Bezerra. Todo dia eu posto dicas, passo a passo. Muitas dicas legais, que muitos profissionais conseguem aprender só com as dicas. E já começam a fazer mechas, trabalhar só com as dicas que eu já posto no Instagram. Então são dicas que realmente ajudam e contribuem muito. Então sigam lá, estejam lá com a gente e vai ser benção. Não, eu tô aqui tentando entender como que você consegue fazer tudo isso de coisa, como você é rápida, né? Porque a gente falou, aí eu falei assim, ah, dá hoje. E aí você, vamos, vamos. E aí se não der, será outro dia? Não, não tem problema. Se for outro dia, eu pego um voo daqui do Ceará e vou pra aí numa sexta-feira e volto rapidinho. E topa tudo e tá pronta toda hora e pra tudo e resolve tudo. Meu Deus, eu tenho que lidar com a academia e o trabalho eu não consigo. Não, mas não é assim também não. Eu tenho uma pessoa, né, que cuida das minhas coisas hoje. Minha assessora pessoal, ela que cuida de tudo. Se eu vou vir pra cá, eu vim pra cá. Eu fechei um curso aqui com a Natália Beauty amanhã. Então ela já entra, ela fecha o curso, ela compra o aéreo, ela reserva o hotel, ela só fala amanhã, 10 horas, ela viaja. O que você vai fazer? Você vai fazer o curso dela? Você vai dar um curso com ela? Amanhã eu vou fazer o curso dela. O de sobrancelha? Não. De empreendedorismo? De empreendedorismo? De empreendedorismo? Ah, que legal. Agregar, ela é muito boa. E aí eu quero agregar, né? E aí eu já tenho pessoas que já resolvem tudo e eu só venho. Então assim, não é tanta coisa assim, não. Não, imagina. Bom, eu ou você me encontra no arroba ganderline deudato, tenho os cortes do podcast no arroba cabeleireiro.chique no Instagram e eu tenho o corta ponta bonito. Corta ponto bonito, isso mesmo. Bom, muito obrigado. Foi um prazer até aqui. Deus abençoe. Deus abençoe também. Beijo, cabeleireiros. Amo vocês.